Olá, sejam muito bem-vindos a este conversa com o gestor. Eu sou Denise Barbosa e estou aqui com os meus convidados da More Invest em mais uma conversa para a gente poder trazer para você opções em momentos de queda de juros. O juro caiu agora há pouco e tudo indica que ele vai cair mais. Então, o trabalho, a dedicação do investidor agora é buscar alternativas com um retorno um pouco maior e o nosso papel aqui é oferecer essas oportunidades, essas opções para as pessoas conhecerem e optarem, ver o que se encaixa ali no bolso e no perfil dela e poder fazer as melhores opções. Então, eu estou aqui com o Fabio Fabietti, que é diretor comercial da More Invest e o David Kim, que é gestor por lá. A More Invest é uma gestora com R$ 2,5 bilhões sobre gestão e a gente vai conversar hoje aqui sobre uma coisa que a gente não fala muito. O mercado não conversa muito sobre isso, mas é uma super oportunidade e que agora tem chance de crescer ainda mais com a esperada, vou rezar aqui uma oração, crescimento da economia, porque o juro está caindo, a reforma está passando, mas o crescimento da economia ainda está demorando um pouquinho. Mas ele vai ver. Então, primeiro, vamos começar explicando, começando no começo, como se diz, vamos explicar o que é um FIDIC. Quem quer falar? O que é o FIDIC? Quem começa? Vai lá, David. FIDIC é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e, assim como você já fez a introdução, nós temos na More Invest alguns veículos, alguns fundos, que fazem alocação nesses FIDICs, nesses Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. E existem algumas vantagens para o investidor nesse tipo de investimento. posso mencionar do lado do passivo, principalmente, a estrutura de alavancagem. Então, no FIDIC você tem cota senhor e cota subordinada. Mas eu acho que eu vou te interromper, desculpa, David, para a gente ir um pouquinho mais devagar. O que é um direito creditório? O que é esses recebíveis? Explica para a gente o que forma a estrutura desse fundo. Depois você fala desses, porque tem esses diferentes patamares, que eu achei bem interessante também, que eu não vi outros fundos. Mas explica primeiro o que é esse recebível. O direito creditório é um recebível a prazo e a gente consegue colocar esse recebível em duas formas. O recebível performado e o não performado. O performado é, por exemplo, quando uma indústria vende a prazo a sua mercadoria, ela gera lá a sua nota fiscal, seja eletrônica ou não, ou física. E essa nota fiscal eletrônica, ela gera uma duplicata. E essa duplicata seria o recebível, que também é conhecido como direito creditório. Tá, isso tudo é empacotado. Então, tipo, recebíveis de várias empresas, é empacotado tudo num FIDIC. Aí tem vários FIDICs desse no mercado. E os fundos de vocês investem em vários FIDICs. É isso, Fabiato? Hoje, aproximadamente 21 FIDICs. Tá, e do ponto de vista do investidor, qual que é a vantagem? Por que que neste momento de juros baixos, esse investimento é uma boa opção? Por alguns motivos. É um fundo que rende hoje aproximadamente 120% do CDI. Então, com a queda de juros, as pessoas estão buscando um pouco mais de rentabilidade para a carteira. E tem uma coisa interessante que o FIDIC traz, que é pulverização no risco de crédito. Então, esses FIDICs não têm uma concentração em um crédito só. Por exemplo, eu prestei um serviço para o David, tenho lá um recebível dele. Ele, esses FIDICs não têm uma concentração maior do que 5% em uma pessoa só. Ele pulveriza, ele tem, os nossos FIDICs que a gente aloca normalmente são multissacados, multissedentes. O que que quer dizer isso? Esses FIDICs pegam vários setores da economia. Então, industrial, químico e daí por diante. e faz várias boletas pequenas. Por exemplo, vou explicar de uma outra forma. O ticket médio desses FIDICs varia de 2.500 a 3.000 reais. São FIDICs de 100, 200, 300 milhões. Então, você imagina quantos títulos você tem lá dentro. Então, você tem uma pulverização. Então, se uma pessoa der o cano ali, mas o negócio é... São tantos que um vai estabilizando o outro, digamos. Um vai estabilizando o outro. Outra coisa interessante, falando no default, né? Então, se ele não receber, o FIDIC tem duas divisões, basicamente. A cota mezanino, perdão, a cota sênior e a cota júnior. Explico. Eu sou o dono de um FIDIC. Coloquei 100 milhões lá no meu FIDIC, meu dinheiro. O David gostou e vai colocar mais 100 milhões também. Os primeiros 100 milhões de default que eu tenha, que eu venha a ter alguma coisa, ele vai pegar a minha cota. Depois que eu perder os meus 100 milhões, eu começo a afetar a cota do David. Obviamente que elas têm diferença de rentabilidade. Então, uma pessoa que é dona de um FIDIC, eu diria que ela pode ter um rendimento perto de 25% a 40% ao ano. Mas ele está correndo risco inteiro do crédito. Qual que é a vantagem do David, que está entrando de sócio? Numa outra, num outro nível de risco. Ele vai pegar um pedaço dessa rentabilidade, mas não vai pegar tudo. Então, normalmente, esses FIDICs pagam de 130% a 150% do CDI para o David. E o Fábio ganha o quê? O Fábio ganha o que sobrar. Entendeu? Então, é isso que você estava explicando. Tem vários níveis, então. Explica para a gente esses... No FIDIC, você tem as cotas sêniors, você tem também as cotas subordinadas. Dentro das cotas subordinadas, você tem duas divisões também, que é a cota subordinada mezanino e a cota subordinada júnior. Então, o que significa? Se do lado do teu ativo, você tem lá os seus direitos creditórios e começa a ter atrasos e perdas, conforme essas perdas vão acontecendo, vai afetando primeiro a cota subordinada júnior, depois da cota subordinada júnior, começa a afetar a cota mezanino. E só depois impactará a cota sênior. Então, o investidor que aloca no nosso veículo, no fundo MCA2, que é especializado em alocar somente na cota sênior, você tem esse grau de proteção das cotas subordinadas antes de sofrer qualquer perda na cota sênior. Essa cota sênior é mais cara ou ela rende menos? Por ter um pouco mais de proteção, ela rende menos do que a cota mezanino e também do que a cota júnior. Então, a pessoa, quando entra no fundo desse, ela pode escolher, eu quero ser júnior, eu quero ser sênior? Não, não, não. Então, quando ela entra no nosso fundo, o nosso fundo compra somente cota sênior. Ah, ele... Tá. Que é a menos arriscada. Entendi. Falando de uma outra forma, vamos supor que os nossos FDICs começassem a ter problema de crédito. A gente teria, os nossos FDICs teriam que perder, ponderadamente, 40% de todo o patrimônio dele para começar a afetar a nossa rentabilidade. Entendi. Então, porque essas divisões estão dentro do FDIC, mas os fundos que vocês adquiriram, vocês vão lá e pegam só a sênior. Só a sênior. E para entrar num fundo desse, qual é o investimento mínimo? R$25 mil. R$25 mil. Agora, tem um outro fundo que é um pouco mais democrático, digamos, com uma entrada um pouco menor, que tem menos FDIC. É isso? Porque esse fundo, ele é 100% FDIC? Esse é 100% FDIC. E R$25 mil para entrar e ele está rendendo quanto? R$117 mil do CDI e agora, mês que vem, deve ir para perto de R$120 mil do CDI, que é o nosso objetivo. Mês que vem você fala setembro? Porque hoje é agosto. Ah, não, é agosto, agora. Agosto. No meio de agosto, agora já deve começar a ir para R$120 mil. É verdade. Esse programa está sendo gravado dia 1º de agosto de 2019. Então, agora, esse mês já vai para quanto? Deve chegar perto do R$120 mil do CDI. R$120 mil do CDI. Agora, esse outro fundo, como é que ele chama? More Premium. Ele é um fundo que nós gostamos de colocar ele como um fundo que investe basicamente em debêntures e tem o risco bancário, como CDBs e letras financeiras e uma parcela também em FDICs. Então, até 20% do fundo pode ser alocado em cotas senhores de FDIC, diretamente. Ele tem o restante também para ser composto entre risco de empresas, que são as debêntures, e risco de bancos, que são as letras financeiras e os CDBs. Ele rende mais ou menos que a outra? R$105 mil do CDI, é um fundo D5, um pouco diferente do MCA2. É uma outra abordagem, é um outro tipo de crédito. São créditos, na verdade, completamente diferentes, porque o MCA2, se você tiver um default, em prática, você teria que perder 40%, os FDICs teriam que perder 40% para começar a afetar a cota do MCA2. O More Premium, ele tem um risco diferente, que são as debêntures e letras financeiras. Hoje, pelo tamanho que a gente tem, esse risco está super bem controlado, obviamente, com empresas AAA e AA, e focando muito em CDI+, e não em debêntures que paguem IPCA+, alguma coisa. Por quê? A ideia é tentar se defender em uma eventual alta de juros, pela Previdência não passou, isso vai afetar a cota dos fundos. Vai afetar do More Premium? Vai, mas vai afetar menos, porque a gente está no CDI+, e não no IPCA+. Explicando de uma outra forma, se o juro subir, ele tem um efeito no juro real. O juro real vai trazer uma marcação a mercado negativa para os fundos em geral. E a gente está tentando, a ideia é que a gente não sofra caso isso aconteça. O Fabiette estava falando aí do AAA, AA, para quem não conhece essa nomenclatura, é tipo uma nota de crédito, que é dada para diferentes títulos. No mercado tem várias empresas, vários tipos de investimento que recebem essa nota. Então, o que vocês compram, o que vocês investem, é mais com essas notas mais altas? Como é que é que vocês escolhem os títulos? Sim, para títulos de banco e também títulos de empresas, nós temos um processo de investimento em que, para ser elegível para investir, a gente usa o grau de rating, o grau de investimento local. O que significa isso em termos de nota? Tem que ser pelo menos um 3B menos para cima, para ser elegível para entrar na nossa carteira. Isso para títulos de bancos e títulos de empresas. Hoje, a nossa carteira, o rating mais baixo que nós temos é um A menos. Então, a gente está bem acima do 3B menos, que é o A menos. Nesse universo de juros em queda e de possibilidade, uma probabilidade de aceleração da economia, como é que esse cenário influencia nesse tipo de investimento? Podemos falar da rentabilidade do Mor Premium esse mês. É um fundo que tem como objetivo dar 105 do CDI com baixíssima volatilidade. Volatilidade é, a gente não quer esse fundo dando 95 do CDI em um mês e dando 120 no outro. A gente quer tentar ele manter mais próximo do 105. Esse mês, a gente teve uma marcação a mercado, e eu explico, positiva, uma letra financeira que a gente carregava de um banco, que a gente carrega de um banco. E aí, a cota saiu do 105 e bateu 116 do CDI. Por quê? Porque a gente teve essa marcação positiva. Analisando o mercado, a tendência é que a gente tenha outras marcações positivas ao longo do ano. Não dá para prometer, mas tudo indica. Agora, outros dados que para o investidor é importante saber. Tem FGC, Fundo Garantidor de Crédito? Não tem, por ser um fundo. Então, os fundos de investimento não contam com a cobertura do FGC. Ele tem um ticket mínimo inicial de mil reais. É o prêmio, né? Para um público-alvo de investidor em geral, não é para qualificado. Porque o outro é para qualificado, esse de 25 mil. O outro fundo, o MCA2, era para qualificado. Que é quem tem pelo menos um milhão de reais investido, né? Um milhão investido no mercado financeiro. Tá. Taxa de administração do prêmio e do MCA2? Taxa de administração do prêmio é de 0,80% ao ano. O MCA2 tem a taxa de 1% ao ano. Tá. E tributação? Como é que é? É a tributação normal de fundo? A tributação é a tributação regressiva para o imposto de renda, né? Assim como grande parte dos fundos de investimento do mercado. Só para a gente encerrar aqui. Então, esse, o premium, ele tem... A liquidez, ele é D mais 5? Isso. E do MCA2 é D60? Então, precisa de um pouquinho mais de programação para, se você precisar de dinheiro, só daí a 60 dias. Esse que é o investidor qualificado para poder entrar lá. Esse que é D mais 5, ele pode ser um fundo caixa, né? Aquele fundo de emergência. A pessoa pode ir lá e escolher, ah, meu fundo, minha reserva de emergência. Eu posso alocar no fundo DI, num Tesouro Selic ou nesse? Perfeito. Lembrando que é um fundo que tem alocação em crédito privado, né? Então, ele não é um risco soberano. Ele tem um risco privado, né? De crédito privado. Tá, mas com uma nota, pelo menos B, né? Vocês falaram que perseguem, né? A. A. Não tem B, lá. Não tem B, não. Só tem nota A. Então, tá já. Eu agradeço muito, Fabiette, David, a presença de vocês aqui. O David é gestor, Fabiette, é diretor comercial da Mola Invest. A você, muito obrigada. Espero que a gente tenha esclarecido aqui o que é um FDIC, essa outra opção. É bom a gente abrir cabeça e ver as opções de investimento que a gente tem aí na mesa nesse momento de mudança da economia brasileira. Antes de você ir embora, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Um beijo e bons investimentos. Um beijo e bons investimentos. Legenda Adriana Zanotto